Gente, ontem Três Lagoas recebeu o governador em exercício, o deputado estadual Paulo Correia, também o secretário de governo Eduardo Riedel, e eles visitaram e lançaram obras aqui em Três Lagoas. O repórter Israel Espindola acompanhou a visita dessas autoridades e traz mais informações pra gente agora. O avião trazendo o governador em exercício, o deputado estadual Paulo Correia, e o secretário de governo Eduardo Riedel, pousou em Três Lagoas, perto das oito horas da manhã. Ainda no saguão do aeroporto, eles foram recebidos pelo prefeito de Três Lagoas, o senhor Ângelo Guerreiro, pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia, e outros vereadores. No saguão, o governador em exercício comentou da importância do hospital regional, que será inaugurado em Três Lagoas. É muito importante, é um trabalho que vem sendo feito do nosso governador Reinaldo Azambuja, com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que desde o começo brigava muito por essa obra. A gente tem um projeto de regionalização da saúde no governo Reinaldo Azambuja, e nós estamos fazendo aqui uma visita a Três Lagoas, fazendo isso, e inaugurando obras de saneamento na cidade de suma importância também. Obras de 10 milhões de reais que nós vamos fazer em inauguração hoje. Então, estou muito feliz de poder estar nesse momento, em substituição ao governador Reinaldo, e em substituição ao nosso vice-governador Murilo, cumprindo essa agenda governamental com o secretário de governo. Ainda no aeroporto, o secretário de governo Eduardo Rido comentou sobre as parcerias entre os municípios e o governador do estado para a execução de obras em momentos tão difíceis. Acho que muito planejamento e responsabilidade acima de tudo. O estado alcançou uma condição fiscal boa, fruto de seis anos de muita dedicação, planejamento, responsabilidade com o público, com a premissa de ter um equilíbrio fiscal. Isso traduz em investimento. O estado que mais investe per capita no Brasil, e isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Então, acho que essa é a maneira que a gente se dedica e retorna à população do Mato Grosso do Sul aquilo que nós estamos conseguindo realizar. O primeiro compromisso foi a inauguração das obras de saneamento e da construção de dois reservatórios de água no bairro Santa Luzia. Durante a inauguração, o secretário comentou sobre o crescimento do estado mesmo em momentos de pandemia, e ressaltou que tem trabalhado para que o estado continue crescendo em 2021. Eu não tenho dúvida. O Mato Grosso do Sul, ele se posicionou como um estado que cresce bastante na área de turismo, se desenvolve na área de serviços. Claro que o ano de pandemia, em 2020, trouxe a necessidade de uma absoluta reinvenção de todo esse processo, mas ao mesmo tempo também trouxe oportunidades de empresas e negócios que se moldaram a uma nova realidade. A nossa agroindústria é muito forte, uma produção primária bastante robusta e hoje diversificada, e o nosso foco é trazer empresas para agregar valor a essa produção, e é isso que nós temos feito. É um pacote extremamente grande de investimentos privados, fruto de uma política de atração desse investimento, com uma política de incentivo fiscal bastante moderna, com transparência, com confiança no nosso arcabouço jurídico, com harmonia entre os poderes. Eu acho que é dessa maneira que a gente cria um ambiente de negócios onde o capital enxerga segurança para investir, e é o que tem acontecido no Mato Grosso do Sul. Então, essas novas indústrias que estão vindo, que trazem pequenos negócios, ampliam serviços, refletem diretamente na geração de emprego. Se em 2020, num ano absolutamente atípico de pandemia, nós já crescemos 2,8%, um dos estados que mais cresceu no Brasil, o maior investimento per capita do Brasil, em 2021 nós não temos dúvida que nós ampliaremos esse resultado. Durante a inauguração das obras de saneamento no bairro Santa Luzia, o secretário de governo, Eduardo Hiddle, não descartou que o governo do estado de Mato Grosso do Sul possa comprar mais doses da vacina contra a Covid-19, e ressaltou que o momento não é de politizar, e sim de cooperar. O governador anunciou desde o início, reservou do orçamento da saúde 100 milhões de reais para a compra de vacinas que atenderia a nossa população nesse ano de 2021. Claro que nós estamos totalmente envolvidos e comprometidos com o Plano Nacional de Imunização, como o nosso secretário de Saúde, Geraldo Rezende, já anunciou. Agora, se houver uma morosidade, se não houver a capacidade do governo federal de entregar e tiver espaço para a compra da vacina, assim nós iremos fazer. O nosso foco é imunizar a população sul-mato-grossense. Eu acho que não temos que, nesse assunto, fazer discussão política. Nós temos que ter foco no resultado, que é a imunização. Então, não quero entrar nos méritos de estar certo ou errado. Nós acreditamos no Plano Nacional de Imunização. Eu acredito que o governo federal vá buscar resultado. Agora, a matéria-prima da China destravou para vir para o Butantan, para vir para a Fiocruz, para que, rapidamente, a gente tenha um volume que atenda. No estado, já chegaram 190 mil doses. Vão continuar chegando novas doses. E nós estamos preparados para comprar. Não só preparados, como estamos buscando essa alternativa. Mas, hoje, ela não existe. Não é possível, hoje, você acessar um mercado, até porque os governos federais, de uma maneira geral, estão nesse mesmo objetivo, nessa mesma atuação. Então, o nosso foco é imunizar a população sul-mato-grossense. Mato Grosso do Sul tem se destacado na distribuição das doses aos municípios. E, para o secretário, o vacinômetro irá auxiliar que as pessoas não furem à fila. Eu acho que segue um conceito e uma premissa básica do nosso governo, que é a transparência. Tem sido assim com a pandemia, número de leitos, óbitos contaminados, número de testes, tudo é publicado praticamente em tempo real. E qual vacina não vai ser diferente. O que é distribuído, para quantos municípios, quantas doses, o que chega. As pessoas vacinadas, a população merece saber disso. E nós não temos nenhum problema com isso, porque mantemos absoluta integridade nesse processo de vacinar, respeitando a fila, que assim deve ser.